I'm unstoppable, I'm a Porsche with no brakes, I'm invincible, I will never see you, I'm so powerful, I don't need batteries today, I'm so confident, I'm unstoppable today O plano é ser melhor do que você foi ontem, e não melhor que os outros Sem pisar em ninguém, eu busco meu progresso E se tá difícil, é o caminho certo Quando saio de casa, faço a minha oração Rezo todo dia, peço a nossa proteção De cabeça seguida, sou guerreiro de fé No campo de batalha, eu sou imparável Chama que é o resto do fizer, vem assim menino I'm unstoppable, I'm a Porsche with no brakes, I'm invincible, I will never see you, I'm so powerful, I don't need batteries today, I'm so confident, I'm ready to play O plano é ser melhor do que você foi ontem E não melhor que os outros Sem pisarem ninguém, eu busco meu progresso E se tá difícil, é o caminho certo Quando saio de casa, faço a minha oração Rezo todo dia, peço a nossa proteção Fica bem seguida, sou guerreiro de fé No campo de batalha, eu sou imparável I put my arms to you, I'm fine, yeah I put my arms to you today, yeah, yeah, yeah I'm unstoppable, I'm a version of no break Cause I'm invincible, and I will never see the game I'm so powerful, I don't need batteries today I'm so confident, and I'm unstoppable today Chama de Serras do Piseira, ou vivas pra galera, menino Chama de Serras do Piseira 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 Obrigado.